Galera, antes de começar o vídeo eu tive que fazer esse áudio aqui, beleza? Pra pedir vocês para deixar o like, mano, não custa nada deixar o like, isso ajuda demais O YouTube não tá notificando e isso tá atrapalhando muito pra quem cria conteúdo, beleza? Então deixa o like se você quer que a série de Vida de Jovem continue, deixa o like, mano E se inscreva no canal, vamos tentar bater 400 mil inscritos esse mês até dia 30 Se bater eu trago Vida de Jovem todos os dias durante uma semana, beleza? Então vamos lá, rumo a 400 mil inscritos até dia 30 desse mês, beleza? Eu conto com vocês, galera, eu sei que a gente consegue Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer mais uma UES, mano Então já vamos deixando o dedo no like aí no início do vídeo, beleza? Para poder ajudar a recomendar o vídeo, para poder ajudar o canal, mano, a divulgar o canal O canal da galera que vai participar vai estar aqui na descrição, que é o Ribeiro Gamer, Lucão Gameplay e CrazyCode Fala aí, galera! Hehehe, legal, né? Olha lá, o Lucão caiu lá do outro lado, Lucão Não podemos perder, não podemos perder, negativo Tem esse dedo aí, ô TJ, tem esse dedo aí, ô TJ Esse dedo aí, ô TJ Tô de bicho, mano, tô de bicho Caraca, mano, olha a cara do Crazy, mano Eu sou lindo, né? Mano, isso aqui é empurra e empurra do negócio Empurra e empurra? Eita, caraca, tem um monstrão aqui, pô E a primeira pessoa? Primeira pessoa não, viado Ai, caramba, os caras vão pegar a primeira pessoa Ixi Aí, tá aí Não, 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 não derruba não Não dá pra saber quem é quem, viado O difícil é esse, né? Caraca, caraca, eu fiquei sem caminhão, tijola Nossa, olha isso, pô Ficou sem caminhão, doido? Meu caminhão explodiu, pô Meu caminhão explodiu O caminhão explodiu Caralho, vem, vem, vem Você nem tá no mapa, velho Eu tô aqui, tô aqui embaixo Ai, me mataram, eu tô com zero Caralho, vou derrubar o cara ali Vai, 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 derruba esse Guilherme Derruba esse Guilherme Ai, 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 qual é, mano? Não tem nota Eu não dá pra ver quem é quem, mano Eu tô tentando aqui, ó Matar alguém Eu também nem sei quem é quem, velho Ai, vão me derrubar, velho, lá Me derrubaram, mano Meu Deus, velho Ipa, foi que nem água potável Sai, deu Não, não Ai, 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 voltei Ah, que mito Que mito Eu joguei um ainda, viado Não, não, não Caraca, eu joguei um ainda, viado Nossa, velho Putz grila, meu irmão Não sei porque eu me matei Talvez podia cair um cara ali Eu podia bater nele, né? Não era pra me matar Ó, os caras caíram lá embaixo Não, os caras não, né? Um carinha só, um carinha só Que é lá embaixo Ó, TRPG, viado TRPG Ixi, tomou uma É, porra, eu caí no chão, porra É, eu caí no chão, porra Você caiu e não se matou, né? Eu me matei porque eu pensei que não tinha outra forma Só que agora eu sei que pode cair lá com o carro e ficar lá embaixo dando rolê na favela Sabemos de tudo É, então voltando Vou voltar agora na casa Não vai a pé, puxa, entra logo no carro É, cara, já nunca tem carro, na moral Já entra logo bolado, mano Explodiram, pô, explodiram meu carro Carreta Carreta, então Eita, começou o bate-bate Eita, Tj Nossa, Tj, que isso, cara Joguei o caminhão, filho Alguém vai ficar sem caminhão aí Ou alguém caiu da partida Eita Ah, velho, como, velho? Porra, voltei Caraca, mano, eu sou um mito Sou um mito nas artes marciais do carro, viado Ah, 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 ah Artes marciais do carro Ganhamos, pô Só tem esses dois aqui? Ah, como é que esse cara não caiu, pô? Ali, ele tá a pé Ah, eu caí, velho Ah, não Ah, que mentira É verdade, pô, é verdade Eu caí, pô Caraca, tá todo mundo aqui, pô Todo mundo quem, pô? Olha aqui, tá eu, Ribeiro Mais três aqui Tem dois, porque aqui em cima Tá os dois caras aqui, ó E não dá pra vê-la pra cima Quem tá Tem quem tá atacando no RPG aqui? É, é o OnePlayer aqui, ó Olha que bucho doido, velho Ele cometeu suicídio Ele foi do RPG, eu vou entrar na frente dele sem querer Nossa, velho O cara deve tá só o veneno com você Caraca, mano O cara deve tá só o veneno com o Crazy Caraca, imagino, pô Foi mal, mano Ah, tem tempo, tá ligado? Agora eu botei fé Ah, eles vão ficar lá em cima, lá Chocando É, desce aí, ô, Seu Rui Vai cá TJ, representa Vai Ih, tem tempo, pô Tem tempo, vai acabar agora Ah, fechou Acabar agora não Tem quatro minutos Ah, tá Bugou pra mim também? Pra você? Ah, não Agora sim, apareceu Não Nossa, mano Eu dou umas cagadas Eu dou umas cagadas E eu caio com tanta besteira Vamos game, vamos game Vamos dançar, galera Agora o bagulho vai ficar no Ligue, mano Agora o bagulho vai virar De quina, mano Que o long game play tá aqui, pô Long game play Aí, ó Agora o bagulho vai virar, mano De moral Tô de saco cheio já com esses caras aí Aqui Não, não, não Vai cair todo mundo Vai cair todo mundo Não faz isso, não Não vai atrás dele, não, pô O cara veio como uma isca Esse cara aqui é inimigo, ó Esse cara aqui tá batendo em você Tô ligado, mano Tô ligado, tô ligado Mano, aprendi o marcete aqui de empurrar, hein Aprendi o marcete de empurrar aqui, hein Eita, virou um mortal e um palhacinho Eu virei um mortal, pô Virou um palhacinho, mano É esse bicho aqui, esse bicho aqui Cara, sou eu, pô Sou eu, não Então volta, volta, volta Não dá pra saber, pô Tô tentando, tô tentando Aqui tem que estar colocando o nosso time aqui, pilantra Joga o Lucão, joga o Lucão, joga o Lucão Joga o Lucão, joga o Lucão Joga o Lucão, vai, 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 vai Boa, boa, boa Não Aê, ué Jogou o Lucão? Jogou, só bota esse cara aqui, ó Calma aí, pô Esse aqui tá fugindo aqui, ó Calma aí, vamos cair todo mundo Ih, fugiu Olha, caiu Ah não, ué, ele caiu, pô Tem mais um aqui em cima, ó Esse aqui, ó, que eu bati aqui, ó Calma aí, pô, vocês vão me derrubar, pô É esse cara aqui Calma aí, caralho, vocês vão me derrubar, pô Caralho, mano A gente ganhou, pô Eu sei, viado, mas vocês me derrubaram Eu queria ficar lá em cima comemorando a vitória Não é o porquê Só ficou eu aqui em cima, véi Eita, onde você tá indo, véi? Ah, pô Relaxa que eu tô aqui em cima, Joguinho Diga aí, diga aí, diga aí Diga aí, diga aí Os caras tão pagando de doido, mano Querendo me dar uma RPGzada aqui Vocês vão ganhar, só eu irudido, hein Os caras tão lá em cima, viado Eu tô aqui em cima Só não dá mole aí embaixo, hein Por que? Eu devia ter me suicidado, véi Agora eu saí do F Você saiu? Ah, não, não dá certo Pô, cara, tá mó longe, véi Onde é que você quer pegar o RPG, véi? Lá embaixo Eu vou apelar ele, Joguinho É, eu tomo só uma Eu vou lá e matar ele, o que você acha? Eu tomo só uma RPGzada Ganhamos já, pô Aê, mano, agora o bagulho vai virar de Kino de novo, mano Que eu tô de sacochejar Isso aqui é só quem vê? É só quem mata ou quem derruba, pô? Porque você é fã de um mapa Não é esse mesmo? Então, vamos para o outro Ah, voltando aí, pô É... Olha lá, é o serviço do TG, viado Gente, olha o TG, tá? É... Sabe o que que tá escrito no talão? Os garotinhos têm que explodir? Amigas É mesmo, acabei de ver Esse doidão tá pagando de doido, né, viado? Ô, viado, ô, viado Nossa, vai cair Caraca Caraca Eu bati e quase caí, véi Ô, me explodiu, me explodiu, bivinha Como? Ele fica com a RPG na mão quando ele volta? Quando ele volta aqui pra cima, ele fica com a RPG na mão? Eu tô com granada, TJ Como assim, pô? Por que? A gente nasce com granada, pô Lucro mata na granada Não, não nasce com granada, não Tem que pegar ela aí Pegar ela lá embaixo? Não Ah, por isso que aquele doidão tava correndo, né? Tá de chiste aí, pô Agora eu botei fé, gado No que ele quis dizer Agora eu botei fé Porque ele tava correndo toda hora Querendo pagar de doido Você viu, né, pô Agora é Caraca 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 Caramba, tô sentindo Acabou o tempo dele, já Acabou o tempo dele, já Atrás, animal Você vai te matar Meu Deus Bateu na porrada, otário Mano, eu tô batendo Tá, mano Bom, galera, isso aí foi mais um vídeo Se você curtiu, manda Deixa o like, se inscreva no canal Se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai tá aqui na descrição Vamos dar uma passada lá Tamo junto, velho E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho